Música Estou aqui há cinco dias, tive contato com o projeto Taperá das Artes. Eu trabalhei com as crianças, estudantes de música, as cordas, interagi com professores. E eu estou realmente encantado com o que vocês estão realizando aqui. Eu percebo que existem mentes aqui pensantes. Acho que tem uma importância muito grande para essa região, para o Brasil. É um exemplo de superação, sobretudo. É um exemplo de integridade. E é um exemplo de ensino musical. Aqui em Aquiraz eu estou vendo pessoas comprometidas, alunos interessados. O que eu enxergo assim é um projeto vencedor. Eu decidi me dedicar à música, decidi me dedicar ao ensino de música, ao ensino do violino, da regência. Quando eu trabalho com orquestra, estou dando aula para todos os instrumentistas. Então, os jovens aqui do Taperá das Artes, aos professores. Eu deixo aqui a minha profunda admiração pelo trabalho. É uma trajetória longa, de muita luta. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar atrás da minha missão. Eu entendi isso, em determinado ponto da minha vida. Eu entendi que eu tinha uma missão. Eu deixo a vocês aí um exemplo. Um exemplo de vida. Um exemplo de determinação e de compreensão do que fazer com uma pequena vida. Esse exemplo eu deixo aqui para vocês. Até o dia da chegada, eu ainda estava com um pouquinho de frio na barriga, porque eu não sabia muito bem como as crianças iriam me receber, no sentido de eu ter uma referência um pouquinho diferente, por causa do erudito. O contato foi ótimo, foi ótimo. As crianças, elas têm sido crianças mesmo, assim. Eu vejo que elas gostam de estar aqui. Achei a ideia do projeto fantástica. É super interessante você perceber que um local onde está funcionando de verdade, que não é essa coisa de fachada. Então, é muito importante. O projeto é muito bonito. Eu acho que ele tem respondido a proposta de desenvolvimento infanto-juvenil muito bem. Seria maravilhoso que em todos os locais, em cada lugarzinho do nosso país, tivesse um projeto desse. Porque muitas crianças gostariam de ter acesso a um espaço como esse, a ter contato a esse tipo de situação, de amostra que está acontecendo aqui. Isso é super importante para o desenvolvimento dessas crianças. Então, o que está acontecendo aqui vai impactar a vida dessas crianças para o resto da vida, para sempre. Elas podem, talvez até não se tornarem músicos, mas essa experiência, com certeza, elas vão levar para a vida delas. Aproveitem bem os momentos que vocês têm dentro da tapeira das artes. Não perca nada. Façam tudo o que for proposto, porque isso vai mudar a vida de vocês para sempre. E não esqueça da respiração. Então, você está em tudo bem a Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto